Sobre o almoço de hoje. Excelente. Você já pediu o almoço, hein? Vou pedir agora, vou pedir que o almoço tá é isso aí. Vou me alimentar. Convindo alguém aí pra almoçar com você. Convindo o... Empresário do Ar, das Matias, das Moisés, enfim. Falta só o Lex que ele tá aqui. Olha quem tem atrás dele aí, Daniel, ó. A Brahma bem geladinha, safada. Falou que tá gostando da Brahma. Olha aí, ó. É um misto, hein? É um misto? Tá no Belmont, ó. É um misto? Não, não é. Só a Elite aqui, ó. Conseguido, rapaz. Volta a reportagem, ó. Já fez o pedido, agora continua. Vai, fala. É, vamos almoçar. Vamos me alimentar agora, que é o almoço, né? Bora, cara. Dá um abraço pro cara, velho. Ô, Eduardo, eu tô metendo a oportunidade. Eu falei, ó. Vou dar um forte abraço. Bora que não faz tempo que eu te vejo, mas... forte abraço. E daqui uma hora eu vou...